Ok, vai abrir esse caminho aqui, ó Ó que velho, ele é esse pra mim Você acha que é lindo? Você acha que é lindo? Que barulho é esse? Vou olhar ele pela janela Ó, tô aqui, olha a boha minha A gente não já derrotou ela? Toquinho, mas ela voltou É o retorno da múmia Vamos entrar no modo de combate Toquinho, vamos pegar nossos nerfs para defender nossa casa Vamos lá, pouquinho Oi menino, para vocês pegarem as nerfs, vocês tem que dar a senha Se vocês errarem a senha, vocês vão ficar geladinhos A senha é se inscreva no canal Do Paulinho Toquinho Muito bem, a senha é se inscreva no canal do Paulinho Toquinho Pode liberar Sim senhora É a senha é se inscreva no canal do Paulinho Toquinho Que barulho é esse outro? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Toquinho, monta a nossa arma de defesa ali na escada. Sim, senhor Paulinho. Agora essa mulher nunca vai pegar gente. Vamos ver se tá funcionando. Hum, tá funcionando. Essa múmia não vai conseguir pegar gente. Toquinho, eu vou pegar essa arma maior aqui e vou botar ali na janela pra acertar ela. A múmia. Toquinho, tá na mira. Vou tentar acertar na múmia. Toquinho, é rei. Vou tentar acertar de novo. Toquinho, é rei de novo. Vou tentar acertar mais um. Acertando aqui. Ela tá olhando pra cá. Paulinho, ela tá vindo. Toquinho, eu vou pegar essa Nerf e vou esperar ali na porta. Vem. Vou carregar ela primeiro. Vem cá. Fica na Nerf que a gente montou na escada. Sim, senhor Paulinho. Fica na Nerf que a gente montou. Fica na Nerf que a gente montou. Fica na Nerf. Música Toquei minha neta e acabou a munição Deixa eu usar a sua toquei Música Música Toquei conseguimos atingir a múmia Vamos atrás dela Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, essa arma aqui não tá mais atirando. Ela encerrou, ficou ruim. Acho que tem outra merda aqui. Paulinha minha também encerrou o chão. Acho que só tem que ter outra aqui. Vai lá, Toquinho, vai lá. Sua vez, enquanto eu tô carregando, vai lá ataca a múmia. Deixa comigo, Toquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Toquinho, vamos unir nossas forças. A múmia tá acabando comigo. Peraí, Paulinha, que eu tô chegando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pora, olá, vou levar ela pro deposto. Não, 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 não. Eu acho que ela está desfizada. Pronto, galerinha, cumprimos nossa missão. Espero que tenham gostado do vídeo E fica ligado aí no canal que vai ter mais vídeos assim Vai ter com lobisomem Com Frankenstein E com Drácula O Drácula vai ser o chapão Então tchau pessoal, se inscreve no canal da Crisinha E compartilha esses vídeos com os amigos Tchau Tchau galerinha, se inscreve no canal da Crisinha Compartilha esses vídeos com seus amigos Tchau Tchau galerinha Hoje tem até um episódio que a gente usa esses aviões